Pana, o que é que houve? Eu vim aqui à delegacia prestar uma queixa sobre um acontecimento um dia, ao sábado passado, se eu não me engano, dia 17, no mercado de arte, onde eu fui agredida fisicamente, tentaram me agredir fisicamente, não fui agredida fisicamente porque tinha uma pessoa que não, que tomou a frente, né? E verbalmente, fiquei muito chateada com a situação, vim aqui prestar uma queixa e medida de defesa, tenho três dias que não vou ao mercado, não por medo, mas para evitar situações e procurei resolver aqui na delegacia e espero que isso seja resolvido da melhor forma possível, porque as pessoas vão para ali trabalhar e fazer sua vida pessoal da melhor forma possível. Então calúnia e defamação é crime, então corri atrás dos meus objetivos, né? Que é a minha defesa e espero que seja resolvido da melhor forma possível. Vânia, a pessoa que tentou te agredir, continua frequentando lá? Continua sim, inclusive espero que a administração tome a posição, porque não me sinto, não por motivo de medo, mas sim por medidas de afastamento, né? Evitar problemas, porque sou uma pessoa que todo mundo me conhece de boa conduta, então preciso que a administração tome providência de ver o que vai fazer com essa situação. E aí Obrigado.